Oi queridos alunos, chegamos na questão número 122, 2007, Auxiliar Judicial Administrativo TRT, 23ª Região. Então, veja anunciado, relativamente às duas sessões de uma unidade do Tribunal Regional do Trabalho, sabe-se que o número de funcionários de uma excede o da outra em 15 unidades. A razão entre os números de seus funcionários é 7 e está para 12. Nessas condições, o total de funcionários das duas sessões é? Vamos à solução. Vamos supor que a quantidade de funcionários de uma é x e de outra é y. x vai ser o maior valor. Aí ele diz, o número de funcionários de uma é 7 da outra de 15 unidades. Isso quer dizer, se uma tem x e a outra tem y, a diferença entre x e y é igual a 15. x é a maior quantidade. Aí ele diz, a razão entre os números de seus funcionários é igual a 7 e está para 12. Bem, como o numerador 7 é menor do que 12, temos aqui, o maior valor tem que ser o de baixo. O maior é o x e o menor é o y. Então, temos que y sobre x é igual a 7 e está para 12. Então, nesse caso, podemos agora resolver esse sisteminha. Para resolver, eu posso fazer assim. Primeiro, eu vou mexer aqui embaixo. Eu tenho y sobre x é igual a 7 e sobre 12. O que nós podemos fazer? Esse x está dividindo. Ele vai para o outro lado multiplicando. E o 7 está multiplicando. Vem para o outro lado dividindo. Quer dizer, eu posso reescrever essas equações da seguinte maneira. x menos y é igual a 15. E aí eu teria, o 7 vem para o lado esquerdo dividindo. Fica y sobre 7. E aqui, o x vai para o outro lado. Vai vir que aí está um x sobre 12. Sobre 12. Eu posso ainda reescrever melhor. Essas equações ficariam, então, x está para 12. x está para 12. Assim como, y está para 7. Assim como, y está para 7. E você sabe que x menos y é igual a 15. Vamos pegar aquela primeira proporção. x está para 12. Assim como, y está para 7. Assim como, tem uma propriedade de proporção. Diz que eu posso subtrair em cima e subtrair embaixo. Subtraindo em cima, eu tenho x menos y. Embaixo, eu tenho 12 menos 7. No numerador, x menos y, eu sei que é igual a 15. No numerador, 12 menos 7, eu sei que é igual a 5. Logo, nós teremos 15 dividido por 5. Dá 3. Então, essas razões são iguais a 3. Logo, posso achar o x. x sobre 12 é igual... x sobre 12 é igual a 3. Logo, x é igual a 3. x 12 vai para o outro lado, multiplicando 3 vezes 12. x é igual a 36. E... Para achar o y. Para achar o y, o que eu posso fazer? y sobre 7, também é igual a 3. y sobre 7, também é igual a 3. Logo, o y é 3. 7 vai para lá, multiplicando. O y é 3 vezes 7. O y é 21. x é 36 e o y é 21. Mas, qual foi a pergunta do problema? A pergunta do problema foi... O total de funcionários... Bem, vamos responder. Resposta. O total de funcionários será quanto? Nas duas sessões. Bem, uma sessão tem 36 funcionários. Na outra, tem 21. O total de funcionários será 36 mais 21. 57 funcionários. Este é o total de funcionários. 57 funcionários. A alternativa correta a gente encontra... Na letra D de dado. Letra D de dado. Na questão 122. Letra D de dado. 57 funcionários. Espero que você tenha acompanhado. Uma boa sorte para você. E até a próxima questão. Obrigado. Até lá. Primeira D de dado. Deutsch paraiała. E aí 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 Obrigado.